Música Nos ares do Nordeste, com praias paradisíacas, areia branca e clima tropical, surge o Recife. A capital de Pernambuco situa-se nas margens do Oceano Atlântico e chama atenção por sua beleza natural. A cidade é polo turístico e é detentora do título de capital mais antiga do Brasil. O Recife é ainda uma cidade multicultural, com músicas e danças de origem africana, indígena e brasileira, constituindo-se como um verdadeiro exemplo de miscigenação. Música Mas ao anoitecer, a capital pernambucana vira cenário de filme de terror. Música O Recife, pelos seus mistérios, existe, subsiste, persiste. Como uma cidade onde o mundo não é só dos homens. Se você estiver no banheiro, apagar a luz e bater três palmas, ela aparece. Milhares de assombrações que andam de noite e arrastam as coisas. Aí eu vi passar, assim, aquele negócio frio, bem ligeiro, por perto de mim, eu me arrepiei todinha. Se eu ver, eu vou cair no chão, vou morrer. Digamos que seja interessante essas situações, porque traz questionamentos. Então, as pessoas passam a comentar nas relações sociais, esses ocorridos, essas histórias de assombrações. Vão lhes contar um conto de fardas. Um triste conto de fardas numa cidade chamada Recife, num país chamado Brasil. Música O Cemitério de Esgravos, Cruz do Patrão. Cruz do Patrão é um monumento de alvenaria que existe no Porto do Recife, na área do Porto do Recife. Ninguém sabe exatamente quando ela foi construída, né? Na verdade, não é uma cruz como a gente imagina. Dizem que é um cemitério clandestino, um cemitério negro, é uma cruz que servia para a sinalização do Porto. Existiam escravos que morriam dentro dos navios. Eles eram enterrados ali, naquele local, próximo à Cruz do Patrão. Aquelas pessoas que até então tinham financiamento financeiro e social, eles não queriam nem ser enterrados junto dos escravos. Então foi criado aquele cemitério lá, onde hoje é a Cruz do Patrão. Conta-se que se tornou um lugar assombrado. Então quem passava a pé de noite lá, via a alma, via as vultos, coisas estranhas, né? Acontecimentos estranhos ocorriam ali. Matutos, canoeiros, pescadores, toda gente simples durante anos evitou no Recife passar perto da Cruz mal-assombrada. Fazia-se o caminho mais longo, contanto que se evitasse o ermo sinistro. As histórias assombradas da Cruz do Patrão ficaram tão conhecidas na cidade que até os jornais registravam. Então eu li no jornal do século XIX, no final do século XIX, uma manchete tipo assim, mais um se afoga próximo à Cruz do Patrão. Então esse lugar é um lugar, certamente o lugar mais assombrado do Recife. Enquanto a perna cabeluda arrepiava... A perna cabeluda, segundo contam os que já tiveram o desprazer de conhecê-la pessoalmente, trata-se somente de uma perna. Tão somente um membro humano inferior, coberto de pelos asquerosos que parece ter vida própria e se desloca aos pulos. Como se a visão do seu aspecto perturbador não fosse bastante para gelar qualquer coração, a perna ainda costuma atingir as pessoas com poderosos chutes. Nos anos 70, muita gente tinha assumido o desaparecido mesmo, mas ninguém, ninguém, principalmente a guarda do rei, sabia do destino desse desaparecido. Para mim, quando se fala lenda urbana, a primeira coisa que eu penso, a primeira coisa que eu me lembro é da perna cabeluda. É o inusitado, que é uma perna, sozinha, só uma perna, que percorre o Recife, a noite, e que chuta as pessoas. É uma perna masculina e muito cabeluda. Uma perna, viu? Uma perna igualzinho do senhor, só que sem corpo e bastante cabeluda. Você imaginar realmente uma perna, só a perna, que sai andando por aí, sabe? Ou, no caso, pulando, que é uma só, é bem improvável. Muita gente estrofiada e machucada, deu entrada no hospital do Recife, dizendo... Eu fui agredido por uma perna cabeluda. E foi, rapaz? E como era ela, hein? Era uma perna... Era? Cabeluda. Era? Era tudo o que se sabia. Já conheci muitas pessoas que saíram rasgadas e correndo. Ele levou carreira da perna cabeluda. Uma história cabeluda mesmo. Era mais um mito que havia, que aterrorizava as mulheres. As pessoas disseram que ela anda atrás das pessoas, assombrando na noite. Rapaz, não acredito não, não acredito. Não acredito, entendeu? Só acredito no CT, somente. As pessoas começavam a ligar para as estações de rádio, para as redações de jornal, para dizer que tinham visto a perna cabeluda. A errada anunciava essa agressão. As da perna acraram. A perna vulcana agredia e espontava. Uma das histórias também que a gente escuta da perna cabeluda é que seria um assaltante, que se chamava perna cabeluda. Então ele fazia um horror. Tanto sumiço assim, seria obra de quem? Da perna cabeluda? Branca Dias, ela viveu em 1545, em Portugal. Em Portugal, era a cidade que era mais forte a Inquisição. A Inquisição perseguiu ela e a família dela pela prática do judaísmo. Ela foi condenada lá por dois anos. E ela foi presa lá, passou dois anos em cárcere e depois foi liberta. Ela também fazia, mexia com ervas, medicinais. Fazia vários remédios, fazia chá com ervas, medicinais. E mulher já não podia curar naquela época, ainda mais com ervas. Era considerada bruxa. Aí como ela ia ser presa por bucharia, ela veio aqui para Recife. Ela soube que a Inquisição estava procurada dela e ela sabia que não ia ter mais como escapar. Ela jogou suas pratas aqui nesse açude, esse açude aqui de trás. Por isso que esse açude é chamado de açude do prata. É, a Inquisição veio, pegou, levou ela para Portugal de novo. Ela foi novamente julgada e condenada e foi morta na fogueira, queimada viva. Aí a lenda dela, depois que ela morreu, como ela vivia sozinha aqui, dizia que quando era noite de lua cheia, quando era normalmente de noite, ela saía daqui da casa e ia tomar banho nesse açude. Na noite de São João, hei de banhar-me no açude. Nessa noite é benta água. Para tudo tem virtude. Quando o pessoal vai lá na frente, quando está de longe, dizem que vê, que dá para ver lá, na janela daqui de cima, uma pessoa de branco e é uma pessoa andando para o açude. Minha janela direita, que era por causa do quarto dela. Quando ela acordava, ela abria a janela e olhava para a vista do açude. O Papa Figo puxava mais um para matar sua fome. O Papa Figo é a lenda urbana mais antiga do Recife. Um senhor, um homem muito rico, contraiu uma doença mortal. Nas noites de lua cheia, as orelhas dele crescem, ele fica esverdeado. O corpo, o rosto mais peludo. Alarmando a população, empalidecendo, amarelecendo, perdendo toda a cor de saúde, como em geral os homens que dão para lobisomem, tornando-se mais bicho do mato do que homem de sobrado. disseram a ele que a cura para essa doença seria comer fígado de criança. Eu ia ficar bom comendo fígado de menino. Comendo o quê? Fígado. De bezerro? Não. De menino, gente. Na verdade, é Papa Fígado. É o Figo. Em linguagem popular, eles falam Fígado Figo. Mandavam o empregado dele sair pelas ruas, sequestrava crianças, matava e arrancava o fígado para ele comer. As mães, em muitos bairros do Recife, ainda dizem assim, meu filho não vá para a rua não, porque tem Papa Figo, ele pode pegar. Eu era criança na época, né, e tinha muito medo sobre esse homem que se chamava Papa Figo. Só lenda do povo, né, de Papa Figo, mas tenho super medo desse negócio aí, assombração. Quando alguém está falando, eu corro logo. O Papa Figo é uma coisa muito recifense. Só se fala essa história no Recife. Falei em assombração e para mim foi um perigo Eu também era criança se desse caso comigo Quase que eu perdi a vida por causa de Papa Figo Uma vez conheci uma menina, uma garota, que me apresentaram na época como sendo a neta do Papa Figo Não na frente dela, mas alguém me disse, ó, o avô dela que era o Papa Figo E essa família morava num lugar chamado Avenida Malaquias E que aquela família seria amaldiçoada, né, e que seria uma família de Papa Figo Isso não é de Papa Figo, não existe. Eu penso que não, né. Já viu o Papa Figo, né. Eu e minha irmã Eu nunca vi não, viu. Só se vê falar Ele comeu com apetite de saúde Curou-se Mas de modo sinistro Conta-se que no final do século XIX Um português rico que morava na Rua Nova, que é uma rua do centro do Recife de comércio Ficou muito desgostoso com a filha dele Que era uma moça que se apaixonou por um bom vivão O pai era contra o seu casamento E mandou, sequestrou o rapaz e mandou matá-lo E assim que contou pra filha que o rapaz estava morto A filha, olha, você matou o meu amor Mas ele deixou a sua recordação em mim Eu estou grávida Aí, no caso, o pai, revoltado Porque toda a sociedade recifense ia saber do ocorrido Emparedou a filha viva O que seria isso? Colocar a pessoa dentro de um cômodo e fechar com tijolos, né? E deixar a pessoa lá, viva O que a gente escuta é que era um costume, na época, de que realmente isso acontecia Então, não era difícil de acontecer Nesse casarão, acontecem coisas estranhas, esquisitas As coisas se movimentavam dentro de casa e tal, né? O imóvel ficava flutuando e tal As cadeiras andam sozinhas, elas se arrastam sozinhas, né? E dizem que pelas noites na Rua Nova pode-se ouvir o clamor da emparedada da Rua Nova Quando a noite ficou escura, bem escura Deixei meu abrigo e comecei a caminhar de mansinho Com passos lentos e surdos Por essa terra repleta de mortos Acredito que a partir da proliferação do boato, né? O boato aí se tornou um mito Se tornou até a história, livro Que tem esse nome A emparedada da Rua Nova Então, isso é que é interessante, né? É como se quem nasce primeiro, o avô Galinha Existem, assim, pessoas que indicam na Rua Nova A Rua Nova existe mesmo Ainda com esse nome No centro da cidade E tem pessoas que apontam Ó, foi aqui Então a gente sabe mais ou menos Aonde aconteceu Agora, o local exato Se tem uma dificuldade As pessoas hoje passam de dia lá Durante o dia E passam na frente E não se dão conta disso Que aquele lugar tem uma história, né? Muita gente não se dá conta Porque a rua é um lugar Muito movimentado De comércio Muita gente lá e tal Então as pessoas não se dão conta disso Mas Ali tem uma história assombrada É interessante Porque as pessoas passam a conviver com o medo Com a questão da assombração E com a questão da não identificação como pessoa, né? Porque elas participam, mas nunca estiveram naquele local Quem é que sabe o que é medo? Não falo de medo comum De agressão, ferimento ou morte Mas é um medo abjeto e arrepiante De alguma coisa Que não se pode ver Com certeza aquelas histórias Aquelas assombrações São reais Uma assombração só é verdadeira Quando ela faz medo pra gente Olha, eu me protejo, né? Me protejo, né? Porque Eu acho que A gente tem que se proteger Não é questão de acreditar Mas se proteger Recife É uma grande lenda Essa cidade de mais de 400 anos É lógico que A cada esquina Há uma história diferente E há uma pessoa Que vem contar uma lenda E cada vez mais A gente aumenta Esse caldeirão de lendas Eu Eu circulo Pela cidade que eu amo Pra ensinar o meu povo A gritar Porque Quem não é visto Não é lembrado O Recife Está quase tão cheio Desses casos E dessas casas Como uma cidade inglesa Desgarrada no trópico Mal assombrado Na noite Aluado Na sombra Te vi Um mau agouro De alma penada Que me seduziu Chora Menino Na praça Encanta Moça Um canto Estranhou Um luivo De lobisomem A sedutora Da curva Seu moço Me apareceu E sem cabeça Um frade Medonho Me acenou A mão A loira Do elevador E a do Nigrotério Em Santo Amaro A galega É um mistério Lá no banheiro Escondida Me veio a mulher Do algodão Feito serpente Ligeiro Saia Arrastando No chão No chão Pedir socorro No mangue Da torre Mas ninguém Ouviu E do açude Do prata Não queira Saber Quem saiu Pra Malaquias Quem foi Jamais Voltou E no teatro Central Foi um horror Foi um horror Boca de ouro Abriu seu sorriso Pra menina Sem nome O Papa Figo Puxava mais um Pra matar sua fome Enquanto a perna Cabeluda Arrepiava No casarão Mais uma alma Rodopiava Lá no banheiro Escondida Me veio a mulher Do algodão Feito serpente Ligeiro Saia Arrastando No chão No chão A velha branca E o bode Vermelho Já se ouviu Falar E aquela Emparedada Lá da rua Nova Não quis se calar O cemitério O cemitério De escravos Cruz do patrão Comadre Fulôzinha Esperava No seu portão Lá no banheiro Escondida Me veio a mulher Do algodão Feito serpente Ligeiro Saia Arrastando No chão No chão Lá no banheiro O cemitério E aí